Após achar carteira com dinheiro, aposentado encontra a dona pelas redes sociais. Vem cá, e você, o que faria nessa situação, hein? Fala a verdade. Bom, o Jadiel correu pro abraço após encontrar Joilma, a esquecida que perdeu a carteira em Natal, Rio Grande do Norte. O aposentado achou a carteira dela recheada de grana e não pensou duas vezes. Fussou seus documentos e fez uma busca em diversas redes sociais pelo nome. Pronto, achou, entrou em contato e devolveu o que não lhe pertence. Que baita gesto, hein, Jadiel? Mas nem todo mundo é assim.